Aqui no ZigZag Show, Sandro Soares! Para ir para o céu, e essa forma, é o batismo de Jesus de Nazaré, vai ser tão lindo, quando aceitara Jesus Cristo, meu irmão, e com a igreja, você fazer a sua primeira oração, vai ter um hino, que estará entoando lá no céu, é a vitória, daqueles que são os filhos de Israel, Poderoso Jesus Cristo é Rei, Ele é o Príncipe da Paz, tem o caminho que nos leva pra luz, e a presença do nosso Pai, Ele desceu o mundo e foi aqui, e hoje quer nos salvar, com sua glória e majestade, Jesus, nos convida para se batizar, Poderoso Jesus Cristo é Rei, Ele é o Príncipe da Paz, tem o caminho que nos leva pra luz, e a presença do nosso Pai, Ele desceu o mundo e foi aqui, e hoje quer nos salvar, com sua glória e majestade, Jesus, nos convida para se batizar, Jesus está vindo para se batizar, com sua glória e majestade, Jesus está vindo, para salvar uma nação, Ele desce o princípio, e uma grande revolução, e será preciso, nascer de novo para ir pro céu, e essa forma, é o batismo de Jesus de Nazaré, Vai ser tão lindo, quando aceitar a Jesus Cristo, meu irmão Então a igreja, você fazerá sua primeira oração Vai ter um hino, quem estará entoando lá no céu É a vitória, daqueles que são os filhos de Israel Poderoso Jesus Cristo é rei, ele é o príncipe da paz Tem o caminho que nos leva pra luz, e a presença do nosso pai Ele venceu o mundo e foi aqui, e hoje quer nos salvar Com sua glória e majestade, Jesus Nos convida para se batizar, poderoso Jesus Cristo é rei Ele é o príncipe da paz, tem o caminho que nos leva pra luz E a presença do nosso pai, ele venceu o mundo e foi aqui E hoje quer nos salvar, com sua glória e majestade, Jesus Nos convida para se batizar Legal! Sandro Soares, vem cá, meu amigo Qual a sua igreja, querido? Brasil para Cristo Da onde? Lá de Guarulhos Sabe o endereço da igreja? Sim, é Rua Manuel, Manuel Isidoro Martins, número 256, Cocaia, Guarulhos Quem quiser contratar o Sandro, faz o que? Liga Tá aqui no rodapé, vai passar o número aí Esse telefone que tá passando aqui embaixo Primeiro, segundo, terceiro, que CD é esse da tua carreira? Esse é o primeiro, vai ser um EP Music, sete musiquinhas Leva um abraço carinhoso aos amigos da igreja Muito obrigado, Brasil para Cristo Brasil para Cristo Exatamente, manda um abraço também pro meu pastor Isaac Nery Teixeira Olha ali, ó E o nosso pastor também Jeremias Pastor Isaac, pastor Jeremias, um abraço pra vocês aí Legal, pastores, ó, abraço carinhoso aos amigos lá Da igreja Brasil, o Brasil para Cristo de Guarulhos Vai cantar um pouco mais, mas o pirulito espirulitano que o tempo acabou Tchau, querido Vai lá Ele virou um burrinho ali, ó Uh, 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 pra você que ficou na minha companhia Um beijo, um abraço carinhoso e curto um pouquinho mais o Sandro Soares Tchau, gente Meu senhor, estou aqui pra te dizer Que eu já não consigo te esquecer Quero te honrar E junto de ti está meu coração Recebida e te dilou nesta canção Majestoso Rei Jesus Que bom poder glorificar E poder falar A sua glória e poder Jesus Eu estou aqui Bem junto de ti Pronto pra entrar Oh, 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 oh Jesus Quero te dizer Não vivo sem você Não vivo sem você Deixa eu te louvar Jesus Recebo o seu poder Pra poder vencer E te exaltar E te exaltar Meu senhor Meu senhor, estou aqui pra te dizer Que eu já não consigo te esquecer Quero te honrar E junto de ti E junto de ti está meu coração Recebi de ti de novo esta canção Majestoso Rei Jesus Que bom poder glorificar Padre do se Que bom poder Pode participar Mer gas? Que bom dia Que bom dia Mil Obrigado.